Você sabia que o governo do Estado do Rio Grande do Sul é um dos piores do Brasil no quesito transparência de ações no combate ao coronavírus? Essa é a conclusão do ranking organizado pela ONG Open Knowledge Brasil, que analisa o grau de transparência de cada um dos governos estaduais e também do governo federal em ações de combate à pandemia. Como vocês sabem, o tema da transparência tem sido uma das bases do nosso mandato desde o início. E é por isso que nós prestamos contas mensalmente sobre os gastos do mandato, sobre as nossas ações, por isso que o meu site dá uma atenção tão especial à questão da transparência e por isso também que eu fui o relator da subcomissão da transparência, que se propôs a analisar a forma como a Assembleia Legislativa e os outros poderes se relacionam com o seu dever de transparência. Com a situação de emergência imposta pelo estado de calamidade pública decretado no Rio Grande do Sul, regras diferenciadas foram criadas para esse momento, dando mais flexibilidade, por exemplo, para se realizar compras públicas e contratações. Mas isso cria também uma responsabilidade ainda mais para que o governo seja especialmente transparente e aberto a respeito de cada passo que dá nesse momento. A gente costuma dizer que o sol é o melhor desinfetante que há, porque quando as contas públicas estão expostas ao público, há o maior escrutínio e controle social por parte da população, da opinião pública e, por óbvio, das instituições que têm por dever fazer a fiscalização, como é o caso da Assembleia Legislativa. No caso do coronavírus, transparência, infelizmente, não cura a Covid-19, mas ajuda muito a evitar ineficiência, mal gasto de dinheiro público e até corrupção. E foi pensando nisso que a bancada do Partido Novo, aqui na Assembleia Legislativa, propôs o Projeto de Lei 112 de 2020, que institui a Política Estadual de Transparência nas Ações de Combate ao Coronavírus, que estabelece uma série de regras e padrões de transparência e abertura de dados, que o governo tem que ter para com a sociedade e, claro, o Parlamento, para ajudar a gente a enfrentar essa situação. A ideia do nosso projeto de lei é deixar clara a obrigação do governo de ser mais transparente e, quem sabe, fazer com que o Rio Grande do Sul suba nesse ranking de transparência nacional, oportunizando que a sociedade tenha um acesso facilitado e didático a informações tão importantes que podem fazer com que mais pessoas se envolvam em ações efetivas para o combate ao coronavírus e as suas consequências no Rio Grande do Sul. Quem quiser ter acesso ao conteúdo completo do nosso projeto de lei, só entrar nesse link aqui embaixo. Valeu? Vamos em frente!